Esse vídeo é um oferecimento do RedeTV Plus. Assine agora mesmo para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. www.redetvplus.com.br Olá, bom dia. Quase boa tarde. 11h45 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Bom, hoje, 5 de outubro, é aniversário de Joarina, no Tocantins, Paripueira, em Alagoas, Silvânia, em Goiás e Piranga, em Minas Gerais. Parabéns a essas cidades e outras que fazem aniversário hoje. Hoje que é dia da arquitetura, da micro e pequena empresa e o dia mundial do professor. Eu tenho vários professores na minha família, inclusive meu pai, e guardo com muito carinho a imagem de alguns professores que tive ao longo da vida. Inclusive um de português, que tinha um nome muito sugestivo, Lemos. Bom dia, Amanda Klein. Bom dia, Silvio Navarro. Bom dia, como é que você falou, também quero deixar aqui um beijo para minha mãe, que também é professora. Eu não tenho professores na família, mas eu tenho um carinho imenso por todos os professores, assim, ao longo de toda a minha vida de estudos. Realmente, eles têm um papel fundamental e a gente está em sintonia. A nossa pauta está em sintonia com o dia, porque vamos falar. Bom, você vai anunciar a pauta já, mas vamos falar de educação. Esse vídeo é o dia mundial do professor, né? Porque aqui no Brasil o dia do mestre é 15 de outubro. É 15 de outubro, daqui a pouquinho também. É, isso foi instituído pelo Unesco. E você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube e pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. E temos um Twitter oficial, tá? Arroba Opinião Rede TV. A gente espera a sua participação usando sempre a hashtag Opinião no Ar. E a nossa pauta, como disse, como antecipou a Amanda, tem a ver com o dia mundial do professor. A nossa pauta hoje é a volta às aulas. Pois é, porque o Brasil será um dos últimos países do mundo a retomar as aulas presenciais, hein? Aqui no estúdio está o médico Alessandro Loyola. Muito obrigado pela presença, doutor. Seja bem-vindo. Gratidão, Alacome. Prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar descascar esse abacaxi hoje. É, grande. É, mas... É, a gente dá um jeito, né? Sim, onde existe uma vontade, existe uma maneira. Boa. E por Skype, vamos conversar também com o Benjamin Ribeiro, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. Este é o Opinião no Ar. E começa hoje o cadastro do novo sistema de pagamentos e transferências do Banco Central, o PIX. Por isso, a gente vai direto à Brasília falar com a repórter Renata Teodoro, que tem as informações ao vivo. Bom dia, Renata. Oi, Lacombe. Bom dia pra você, pra todos aí da mesa e pra quem tá acompanhando a gente. Pois é, Lacombe. O PIX é um novo sistema pra pagamento de conta, de boleto e de transferência também, assim como o DOC e o TED. Então, a pessoa, ela vai poder optar entre fazer um DOC, um TED ou um PIX. A diferença é que as transações pelo PIX, elas serão gratuitas e vão funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a quantia, Lacombe, também cai na hora. O PIX, ele vai funcionar por meio de uma chave de identificação. Então, a pessoa não vai mais precisar fornecer dados da instituição, número de conta e de agência pra fazer uma transferência, por exemplo. E aí, pra cadastrar, a pessoa, ela precisa entrar no site ou aplicativo do banco, que ela tem uma conta física ou jurídica, e escolher entre essas três opções, ou número de celular, ou e-mail, ou CPF e CNPJ. A fase de cadastramento do PIX começa hoje, mas o serviço só começa a valer no dia 16 de novembro. É com você, Lacombe. Obrigado, Renata. Vocês viram que eu sempre dou uma conferida no relógio antes de passar pra algum repórter, algum apresentador, porque o programa começa no fim da manhã e aí, a partir de meio-dia, deixa de ser bom dia, passa a ser boa tarde. Como já aconteceu de eu passar com bom dia e sendo boa tarde, então tem que dar uma conferida no relógio antes. Não tem jeito, né? E agora a gente vai falar, então, da nossa pauta, né? A pauta principal de hoje, volta às aulas. A partir desta semana, várias cidades vão retomar as atividades escolares que foram interrompidas por causa do coronavírus. Aqui em São Paulo, o governo do estado confirmou que, a partir do dia 7, toda a rede de ensino poderá retornar às aulas presenciais, desde que os prefeitos autorizem. A gente vai debater esse assunto aqui no Opinião no Ar. Aqui na bancada com a gente está o doutor Alessandro Loyola, que eu sigo nas redes sociais, é muito ativo nas redes sociais e é ferino, digamos assim. Mas a sua opinião é sempre balizada, é sempre fundamentada. O Brasil demorou a retomar as aulas, está demorando a retomar as aulas, em comparação com os outros países, nós seremos um dos últimos a retomar. É quase uma tristeza. A sinceridade virá ofensiva e a verdade virá revolucionária. Que mundo maluco que a gente está. As aulas já reiniciaram na Noruega e na Dinamarca, reiniciaram em julho, na Escócia e na Alemanha reiniciaram em agosto. O Brasil tem 45,7 milhões de estudantes, tanto no ensino fundamental quanto médio. 45,7 milhões é uma Espanha inteira que está sem aula há mais de seis meses. Só na rede pública, 80% desses alunos estão lá. Que dá, fazendo uma conta com alguma generosidade, é uma Polônia. Então, quando a gente tem algumas pesquisas que aparecem na televisão, de pessoas dizendo, de escola particular, dizendo que não querem que as aulas retornem, a gente tem que lembrar que isso aí é um universo muito pequeno, é 20% só dos alunos. 80% desses alunos estão na rede pública. Seria muito interessante ouvir desses pais, que já enfrentam tantas dificuldades, se eles querem mais esse fardo em cima deles, com uma carga tributária tão alta, ainda ter que lidar com os filhos em casa. Sem acesso ao homeschooling. Vamos dizer a dica de passagem. Que é proibido e, pô, sério, você mal, mal, às vezes, na escola, não tem um teto, não tem um piso, não tem uma carteira decente, você acha que o aluno vai ter um tablet lá no interior de Roraima? Uma internet boa. Uma internet boa no interior do Acre. Doutor Alessandro, agora, eu acho, só pra retomar aí nessa sua pergunta, quando o senhor fala no interior de Roraima ou do Acre, talvez sejam as mesmas escolas públicas onde as crianças também não tenham as condições de higiene mais adequadas, né? A gente sabe que água, sabão, lixo, água em gel, são todos artigos de luxo nessas escolas públicas, principalmente nos rincões do país, e são artigos absolutamente necessários pra garantir uma volta segura das crianças às aulas. O que o senhor diria pros pais? A gente sabe, pelo data folha que a gente repercutiu aqui na semana passada, 75% são contra a volta às aulas. O que o senhor diria pra acalmar esses pais, do ponto de vista sanitário e de saúde? As crianças são assintomáticas, elas transmitem menos também? Como é que a gente pode garantir a segurança dessas crianças e adolescentes? Amanda, você tá me dando um bolo com várias camadas. Quantas horas eu tenho pra poder ficar aqui? É, sem problema. Vamos lá, a gente teve até agora no Brasil 939 crianças. O Brasil teve 4,9 milhões de casos notificados de Covid até aqui, 146 mil mortos. Dessa quantidade de pessoas que faleceram, 939 foram crianças. Ou seja, crianças são 0,6% da população total de casos infectados que evoluíram pra morte. É muito pequeno. A chance, se você tiver menos de 19 anos, a chance, se você tiver com Covid, é 99,4% que você não morra. Em contrapartida a esses 939, Amanda, vamos pensar que a gente teve 826 crianças, mais ou menos, 820, 830, crianças que morreram sufocadas ou engasgadas todo ano no Brasil. Sufocadas ou engasgadas. A gente tem 1.095 crianças com menos de 14 anos de idade que morrem afogadas todo ano contra a 939 do Covid. A gente tem 1.296 crianças com menos de 14 anos que morrem de acidente automobilístico todo ano. É mais fácil, ou tão mais fácil, que o seu filho morra engasgado, morra afogado, morra sufocado ou morra por um acidente de trânsito quanto ele morrer por Covid. E a gente nunca se preocupou com isso. Esse assunto todo virou uma hipocrisia que beira um transtorno esquizofrênico. Agora, doutor, bom, em relação a pesquisas e números e tal, eu realmente não sei onde esses institutos de pesquisa descobrem as pessoas que afirmam isso, esses 70% e por aí vai. Já é possível ter dimensão ou quanto tempo a gente vai levar para conseguir entender a perda dessas crianças, né? O quanto elas perderam do ponto de vista de aprendizado, por exemplo, déficit cognitivo. Isso já é uma realidade. Dá para dizer que é uma geração que vai ser marcada para sempre, a geração da Covid, que alguns governantes os afastaram da escola de forma irresponsável, na minha opinião. Isso pode ter um prejuízo sem volta? Sem volta eu não digo que é, não, mas certamente vai haver um prejuízo. Durante os anos da ditadura socialista, que nós conseguimos finalmente nos livrar com a eleição do Jair Bolsonaro, graças a Deus a gente se livrou daquilo, naqueles anos o orçamento do Ministério da Saúde aumentou 235% nos 15 anos da ditadura petista. Não foi uma ditadura, doutor, a gente vive numa democracia. A ditadura durou 21 anos durante o golpe militar, só para a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Aliás, o bom da democracia, a Magretatia já dizia, que você nem sempre vai eleger os melhores, mas você não vai permitir que os piores permaneçam no poder. Exatamente, por isso é uma democracia, porque você pode, de 4 em 4 anos, você tem eleição, de 2 em 2, se a gente for contar as municipais como agora. Mas voltando à resposta, doutor, desculpe a interrupção. Não tem problema, a Evelyn Beatriz Hall, começo do século XX, que fez a biografia de Voltaire, né? Eu não concordo com o que você diz, mas defendo a sua liberdade de dizê-lo. Exatamente, isso é importantíssimo. O fato é, nós aumentamos 235% o orçamento no Ministério da Saúde, a gente começou, a época do petismo, entre os 10 piores do teste PISA, e depois de aumentar 235% o orçamento da educação, nós continuamos entre os 10 piores do teste PISA. Então é quase de se questionar, será que se as crianças vão conseguir piorar a qualidade do ensino dela estando fora das escolas? O lance é que as escolas não estão ali só pela escolarização. Escola não educa, certo? Quem educa é a família. A escola escolariza. Mas o processo de escolarização também expõe a criança a vários processos de maturação cognitiva e emocional, lidar com os colegas, as situações de bullying, a interassociabilidade, o desafio, a competitividade, que está às vezes no ambiente familiar, a criança não está exposta. Então sim, isso vai gerar um dano muito grande aí. E a parte psicológica, psiquiátrica até, a gente tem aqui a Rúbia, nossa redatora. O déficit cognitivo, né, Lacombe? Acho que isso é uma questão de depressão. A Sofia tem 4 anos, é filha da nossa redatora, a Rúbia, e ela tem crises diárias de choro, tem 4 anos de idade. Ela quer muito ir para a escola e não pode ir para a escola. Não é mais grave, talvez, essa questão psicológica e até psiquiátrica, dependendo do grau da depressão? Quando você coloca pessoas doentes em casa, isso chama quarentena. Quando você coloca pessoas saudáveis em casa, compulsoriamente, isso deixou de ser quarentena e se virou tirania. Essas crianças não têm a escolha de ir para a escola. E exatamente por quê? Em 2019, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, 35 mil meninas com menos de 13 anos foram estupradas. 35 mil em um ano. E a mãe está surtada com medo de que a escola não ofereça máscara e álcool gel. Por ano, desaparecem no Brasil 40 mil crianças por ano. Mais ou menos 15% dessas crianças nunca mais voltam para casa. São 6 mil crianças que desaparecem no Brasil todo ano. E você não quer mandar seu filho para a escola porque 939 morreram de Covid? É várias vezes, 6, 7, 10 vezes mais fácil. Deus me livre. É 10 vezes mais fácil. Essa criança ser estuprada, assassinada, jogada num terreno porque ela morreu de Covid. Então, eu lamento muito pelo sofrimento das crianças que não conseguem ver os coleguinhas em sala. Mas a gente tem que, pegando o gancho do que você falou sobre déficit cognitivo, eu fico muito mais preocupado com essa sobrecarga emocional de ansiedade e pânico que se tornou uma epidemia. A segunda onda da pandemia não é uma segunda onda viral. Não é nem econômica, ela é pior do que isso. É como se fosse um presídio mental em que as pessoas se colocaram lá voluntariamente e parece não haver nenhum argumento racional possível na Via Láctea para resgatar as pessoas dessa prisão que elas se colocaram. Bom, a gente tem um tweet, vamos colocar aqui no nosso telão para dar uma apimentada aqui na nossa conversa. Chegou pelo nosso Twitter, ó, opinião RedeTV. Já está lá, ativo, valendo. Cleide enviou. Assunto muito bom hoje. Sou professora, volto esta semana, mas isso é opcional. Eu optei por voltar. Não será aula normal, apenas acolhimento. Quer dizer, vai ser uma volta gradual. É um primeiro passo. Excelente. Parabéns para a Cleide. Agora, doutora, acho que até voltando um pouco à minha pergunta, o senhor falou que 939 crianças morreram, né? Parece ser... A gente sabe que, felizmente, a Covid não afeta tanto as crianças como as outras idades, embora 939 seja já um número bastante alto e horrível. Mas outras pessoas também estão envolvidas em todo esse ambiente escolar. A gente fala dos professores, das pessoas que trabalham com limpeza, com manutenção. E quando essas crianças voltam para casa, muitos vêm ou moram com pais e avós e pessoas mais velhas, do grupo de risco, como é que a criança é como vetor nessa transmissão do coronavírus? Mesmo se ela não for tão afetada, ela pode transmitir o vírus. Já existe alguma coisa que comprove que ela transmita menos também? Em termos de estudos epidemiológicos, o Covid é muito, muito novo. Então, a gente está aprendendo com a doença à medida que a gente lida com ela. A OMS tem insistido nesse raciocínio aparentemente ilógico de que assintomáticos não transmitem. Se a gente tem que os testes para confirmação do Covid produzem de 20% a 60% de resultados falso negativos, ou seja, eu estou com Covid, fiz o teste, e o teste deu negativo, certo? 20% a 60% dos testes são falso negativos. Como que eu posso ser assintomático com o teste negativo, passar o vírus para você, e você continuar assintomático e com o teste negativo, exatamente como que eu vou determinar que assintomáticos não transmitem? Utilizando qual régua? Mas eles corrigiram essa informação, né? Isso foi dado ali, num dado momento, imediatamente depois eles corrigiram, dizendo que assintomáticos transmitem. Desculpe. O melhor que a gente tem a fazer é agir com certa humildade. Esse planeta aqui não é nosso, nós simplesmente habitamos neles. As primeiras formas de vida surgiram aqui há bilhões de anos, elas certamente não foram pluricelulares, menos ainda mamíferos, né? Foram bactérias, vírus, fungos e algas. Nova York teve uma experiência no primeiro semestre muito interessante. 66% dos pacientes internados por Covid confirmado no estado de Nova York estavam vindo de casa numa quarentena com mais de 30 dias. E exatamente a criança não levar o vírus para casa. Então todas as outras pessoas que saem para a rua não têm risco, só a criança que vai na bendita da escola? Aliás, o senhor fez aqui um vídeo do senhor, uma entrevista que o senhor deu, em que o senhor lista, eu perdi a conta de quantas profissões, porque todas as áreas voltaram já a trabalhar. A gente recebeu aqui o Andrei Campos, jornalista esportivo, advogado de direito esportivo, e os filhos dele estavam com os avós, né? Depois de muito tempo. Ele está saindo, a mulher está saindo. Quer dizer, as crianças na escola, elas não estão presas em casa, pelo menos a grande parte. A gente anda nas ruas e a gente vê crianças na escola. Exato, acho que esse é o ponto. Qual é a diferença de a criança se infectar na escola e trazer para casa, ou ela se infectar no parque, na praça? Porque alguns pais, enfim, as crianças não estão na escola, mas alguns pais levam para a praia, levam para o supermercado, para o shopping center. Ou seja, há até uma certa hipocrisia nessa questão. E como estão os pais, as pessoas mais velhas, vamos lá, o senhor deu aquela lista, policiais, bombeiros, enfermeiros, médicos, jornalistas, radialistas, e aí vamos, reladores, seguranças. E por aí vai, pizaiolo, comissário de bordo, piloto de avião, técnico de laboratório, motorista de ônibus, quer dizer, nenhum desses tem o risco de levar o vírus para casa. Só a criança. E é justamente no ambiente escolar. O Canadá fez 5,4 milhões de testes de Covid. E eles conseguiram, por cálculo matemático simples, determinar que a chance de uma criança morrer no Canadá de Covid é de 0,007%. A chance dela falecer, ficar doente, ter uma doença grave, muito pequena, um quadro grave, muito pequeno. Dela passar o vírus para outras pessoas. Bom, eu sou médico. Eu trabalho num pronto-socorro lá em Caraguatatuba, que a unidade é focada no atendimento de pessoas com Covid. Ficam lá 10, 15 pacientes internados. A família vem para poder receber a notícia do doente querido. Quer saber como é que minha mãe está indo, como é que meu pai está indo. Essa pessoa vai voltar para casa, ela esteve dentro de uma unidade de pronto-atendimento, visitando o pai que está lá por causa de Covid. Ela não tem risco de levar o Covid para casa. Mas a criança que foi na escola, que não é um ambiente de saúde, tem. Porque se fosse assim, coitada da mulher que trabalha na limpeza da UPA, ela não tem risco de levar, então, o Covid para casa. E a moça do laboratório, a técnica de enfermagem, a menina que colhe o sangue, e o segurança que está na portaria, e a moça que está na recepção, nenhum deles, que está dentro de uma unidade de pronto-atendimento especializada em emergência respiratória, tem risco de levar o Covid para casa. Só a criança na escola. Isso parece mais ou menos com aquela medida do prefeito de Salvador, que permitiu que você vá na praia, mas proibiu que você entre na água. Eu fiquei imaginando que o Covid deve ter sofrido alguma mutação e virou um tubarão, que ele te cerca na água. Você botou o pé na água, o Covid te pega. Mas se você ficar na areia, está tudo ok. Eu vivo muito isso nos restaurantes. Tudo bem, eu entendo que há um protocolo, mas você sentado, você não transmite. Na hora que você levanta, por exemplo, para a eubranha, você é obrigado a colocar, mas para você ir de pé, talvez você transmita. Pessoas, você é um cara alto. Eu não sou, eu tenho 1,72m, você é um cara alto. Eu ficando de pé no restaurante, eu estou correndo o mesmo risco que você, de pé? A nossa altura influencia no risco de pegar o Covid? E se eu sou um cara extremamente alto e eu sentado, fico da mesma altura que um cara que é extremamente baixo? Então, eu estou arriscado a pegar o Covid igual ele que está em pé, mas eu estou sentado. Eu acho que, doutor, quando a gente fala na preocupação de volta às aulas, eu acho uma preocupação muito legítima dos pais, embora eu acho que deva haver sim, as crianças têm que voltar às aulas. Eu acho que a pergunta não é se elas têm que voltar ou não às aulas, mas como elas têm que voltar às aulas. Você imagina que entre as crianças, principalmente, como vocês mesmos disseram, há muita interação. As crianças estão acostumadas a brincar juntas. É mais difícil ensinar para uma criança as regras de higiene, as regras de distanciamento social do que é para um adulto, que, obviamente, vai cumprir os protocolos. Mesmo aqueles que trabalham em unidades de saúde, isso é uma minoria, não são todos. Esses profissionais, obviamente, têm mais dificuldade e preocupação de levar o vírus para casa. Agora, talvez passar a informação correta, não sei se as autoridades estão conseguindo, nesse ponto, passar a informação correta e tranquilizar os pais de que a volta para esses ambientes, embora eu ache que é completamente diferente uma escola particular que consegue seguir e adotar todos os protocolos de higiene em uma escola pública, em que, de novo, água, sabão, são artigos de luz. Talvez não consigam adotar o mesmo protocolo rígido, rigoroso de higiene das escolas particulares. Então, assim, como atender a esses diferentes universos, né? Acho que essa é a principal questão. E tranquilizar os pais. Dentro da sua pergunta para o doutor, só fazer um parêntese, quando você fala assim, será que as autoridades estão passando a informação certa? As autoridades sabem qual é a informação certa? Eu não sei, mas elas estão definindo, justamente, elas estão definindo o protocolo de saúde. A meu ver, por exemplo, espanta não ver, talvez, uma propaganda nacional tranquilizando os pais, se alertando e quais são os protocolos de volta às aulas, nos estados, nos municípios. Mas há um interesse nessa pandemia visível e, para mim, pelo menos está praticamente provado que determinados setores da imprensa, majoritário, aliás, inclusive, tem total interesse que essa pandemia não acabe, porque é uma pandemia para desgastar o governo. Então, as autoridades não sabem, Amanda. Mas é porque as autoridades não sabem, Amanda. As autoridades não sabem. É difícil a gente navegar por essas águas. Esse lockdown foi exacerbado, esse lockdown foi equivocado, as crianças têm que voltar para a escola. O Silvio, mas tem outros lugares do mundo, por exemplo, Nova York mesmo, a notícia de ontem e hoje é que alguns bairros mais afetados pela Covid, Brooklyn, Queens, fechando novamente. A gente conhece o Bill de Blas e a gente sabe o que pensa o prefeito de Nova York. Nós estamos há 30 dias eleitando o São Paulo. Mas o fato é que a contaminação aumentou. A mesma coisa acontece na França, na Espanha, no Reino Unido, que é um governo conservador de Boris Johnson. A taxa de mortalidade aumentou? Mas isso que eu ia falar, caiu 10 meses. A taxa de mortalidade aumentou? A contaminação aumentou realmente em alguns lugares. Mas a taxa de morte, de mortalidade, dispensou. Em todos os países. Sim, é o aumento do número de casos e o aumento também do uso da estrutura hospitalar. Um mês atrás, é curioso, né? Da ocupação de UTIs. É isso? As autoridades... Hospitais de campanha estão fechando. Não, não, não. Porque a maioria não serviu para nada. No Brasil, estou falando no mundo, em alguns lugares do mundo, que você está tendo uma reincidência de casos de Covid, um aumento de casos de Covid. Mas não tem sido grave, e o número de mortes despencou. E você falar de ocupação de leito de UTI, você não constrói um leito que vale mais de 100 mil reais para que ele fique vazio. Em qualquer lugar do mundo, a taxa de ocupação média de um leito de UTI é acima de 90%. A gente fechou hospitais aqui porque a gente estava com menos de 70%. Mas pelo menos a gente se preparou para uma pandemia, né? Eu imagino qual teria sido a acusação se fosse o contrário. Se houvesse falta de leitos da UTI. A gente estava vindo de um contexto de falta de informação em que a gente estava assistindo a Itália com uma fila imensa de os hospitais não dando conta de atender os doentes. O que você teria feito se você fosse doente? Uma população mais idosa... Eu imagino. Ele é médico. Uma população mais idosa com morbidades. É diferente. A questão da Itália é completamente diferente. É aquela velha expressão, morreu de Covid ou morreu com Covid. O Brasil fracassou no combate à Covid. A gente tem uma das mais altas. A gente tem mais um dos altos números. O Brasil fracassou? Claro. A gente tem mais de 140 mil mortes dentro de um milhão. A gente é o segundo país com o maior número de mortes. Tem alguns biólogos especialistas aí que... Nós somos o quinto... Eram 3 milhões? Não era lá, Combi? 3 milhões, se não fossem tomadas algumas medidas. 1 milhão, se não fossem tomadas outras medidas. E o Instituto Butantan previa 100 mil mortes. 100 mil mortes até abril. Nós estamos em São Paulo. 36 mil. Ainda bem que nós temos o Instituto Butantan, que nós temos a Fiocruz, que nós temos instituições de respeitáveis e de credibilidade. Não instauraram o pânico. Nós alertaram as pessoas. O mundo inteiro fez isso. Porque o Brasil seria um dos únicos países do mundo a não adotar as medidas de isolamento ou distanciamento social, de máscara, de higiene, de todas as medidas profiláticas que comprovadamente reduzem a contaminação com Covid. Lembra como é que venderam para a gente? Era uma maneira de nem todos, menos gente se infectar ao mesmo tempo para que o sistema de saúde, principalmente o sistema público, pudesse se preparar para isso. Depois passaram a nos vender a quarentena como cura, como vacina. E houve realmente previsões absurdas. 1 milhão de mortos, 3 milhões de mortos. Instituto Butantan em São Paulo, 100 mil até abril, se não me engano. Estamos em 36 mil hoje. Estamos em outubro. E houve previsões do outro lado também, que o Brasil não chegaria a ter 2.500, 3 mil mortos e que a curva já em junho ou julho começaria a decair, a decrescer. Isso também não se confirmou. As previsões dos dois lados... Eu não me lembro dessa previsão tão baixa. Eu me lembro que todo mundo... É do deputado Osmar Terra, que foi muito... Ele dizia que não tinha o que fazer. Que aconselhou muito... Não, ele fez essa previsão, é só procurar no Twitter dele. Que aconselhou o presidente Bolsonaro durante vários momentos, inclusive entrou na lista de cotados para o ministro da Saúde. Então, a verdade é que as previsões não se confirmaram de nenhum dos dois lados. Agora, é difícil saber o que aconteceria se a gente não tivesse tido nenhum tipo de isolamento social de quarentena. Eu te falo o que aconteceria. Diga, doutor, o senhor, então, tem uma bola de cristal. Não, não tem bola de cristal, só estudo. Bielorrússia teve uma taxa de mortalidade por milhão de habitantes dez vezes menor do que a nossa. São sociedades bem diferentes, né? Bom, é o mesmo vírus, não é? Vamos falar, então, da micobactéria tuberculose, que causa a doença respiratória. Tuberculose é um agente infeccioso, é uma doença infectocontagiosa, sintomas respiratórios. 45% dos pacientes com tuberculose morrem da doença se não tratarem. A tuberculose mata, por ano, 1 milhão e 150 mil pessoas. Ano passado morreram 1 milhão e 150 mil pessoas de tuberculose, que é uma doença respiratória. Que tipo de quarentena, lockdown, a gente fez por causa da tuberculose? E quanto ao país ser campeão, Amanda, nós somos o quinto país em área geográfica, o sexto país em população do mundo. Ainda somos o sexto país. Quase qualquer coisa que você fizer nesse país vai estar entre as 10 maiores do mundo. A gente está entre os 10 maiores reservas naturais de prata, a gente está entre as 10 maiores coberturas florestais do mundo, nós estamos entre os 10 maiores, na verdade, 98% do nióbio, que está no Brasil. Sim, a gente vai estar entre os 10 maiores de vários lugares. O que a gente tem que falar não é a taxa total de mortos. Esse é um raciocínio matemático muito primário, tenho certeza que você consegue ir além dele. A gente tem que falar da taxa de mortalidade por milhão. A gente ocupa o quinto lugar em mortalidade por milhão. Por milhão. 665 óbitos, isso era informação do domingo passado, foi a última vez que eu consultei o site, 665 mortos por milhão, o quinto país com maior morte por número por milhão de habitantes. Na América Latina, qual foi o país que instituiu o lockdown mais severo, mais precoce? Peru. Qual é a taxa de mortalidade por milhão no Peru? Pois é. 989. Se isolamento e lockdown funcionam, era para a gente poder ver o Peru com taxas da Bielorrússia. E eu não estou vendo isso. O Peru está bem pior do que o Brasil. Por outro lado, também temos exemplos de países como a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, a Alemanha, que fizeram um lockdown precoce, que comunicaram corretamente as informações profiláticas para o seu público, cujos líderes nacionais lideraram essa batalha contra a Covid-19 a favor do isolamento social e que tiveram taxas muito boas também, que foram bem-sucedidos no combate à Covid-19. Então, assim, doutor, é difícil porque a gente pode arranjar exemplos para todos os lados. O senhor vai me dar exemplos negativos, como do Peru, certamente da Argentina, e a gente vai te dar exemplos positivos de países que fizeram corretamente o lockdown, tiveram uma comunicação eficaz para o seu público, para a sua população e foram muito bem-sucedidos. Será que isso significa que o lockdown não tem nada a ver com os resultados, então? Exatamente. O que a gente vê... Exatamente. E aí a minha pergunta é a seguinte, então, por que os países da Europa e os Estados Unidos, algumas regiões dos Estados Unidos, então, voltam à quarentena ou isolamento social nas regiões em que a contaminação cresce? Será que todos esses países não sabem ler as notícias ou são burros? Por que que golfinhos encalham? Doutor, eu que estou te fazendo a pergunta, o senhor é o médico, eu estou perguntando... Então, a resposta para a sua pergunta está no entendimento da minha. Por que que golfinhos encalham? Então, o senhor está dizendo que todos eles estão equivocados, que as autoridades médicas desses países desenvolvidos... Muito bom, Lacombe, grato. Eles seguem o líder que os guia para a morte. Cetáceos, para mim, são o tipo de mamífero mais inteligente que tem nesse planeta. Nenhum mamífero nesse planeta supera a inteligência do cetáceo. O cérebro de uma orca, de uma baleia-fim, de um golfinho, é muito, 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 infinitamente melhor do que o nosso. E mesmo esses mamíferos mantêm o sentimento de bando, de horda, de grupo, e quando os líderes se dirigem para uma praia, mesmo na maré baixa, todo o grupo, centenas deles vão atrás e encalham. Alguém gritou lobo e centenas de países, dezenas de países no mundo foram atrás e saíram, cada um tomando uma medida mais drástica que a outra. A gente está falando seis, sete meses depois do início da pandemia nesses países, né? A gente está falando seis, sete meses depois. Quer dizer, com muita informação, muitos estudos já saíram até agora e continuam achando que o distanciamento social é a principal medida antes de sair, até sair a vacina, pelo menos, de combate à Covid-19. Então, as autoridades de saúde desses países são economias desenvolvidas. A gente não está falando de qualquer lugar, a gente está falando de Reino Unido, de França, de Espanha e não são todos de governos como vocês consideram, de esquerda. Então, não é uma questão de ideologia, é uma questão de ciência, de medicina. Esses países estão neste planeta? Até onde eu sei, sim. Ótimo. Eles estão tomando essas medidas desesperadas porque o Covid matou um milhão de pessoas este ano, certo? Certo? É uma tragédia. Vamos concordar? Eu acho uma tragédia. Isso, é uma tragédia. Eu acho. 17 milhões e meio de pessoas morrem no mundo todo ano por doenças cardiovasculares. Cadê a pandemia de aparelhos de pressão? Eu não vi. 800 mil pessoas morreram de suicídio no mundo em 2017. Cadê a... A gente sempre pode fazer essas comparações, mas elas não são reais, elas não são legítimas. a gente tem que comparar com outras pandemias e, ao mesmo tempo, elas não vêm todas. Elas não vêm todas. Nunca foi feito algo parecido. Elas não vêm todas de uma só vez. Vamos comparar com a pandemia de tuberculose. Em 1999, havia bem menos pessoas no mundo do que hoje. A gente está falando de 21 anos atrás. Em 1999, 1 milhão e 600 mil pessoas morreram de tuberculose no mundo. Essa não é uma pandemia... Compara com sarampo. Sarampo mata mais. Eu preciso dar um recadinho rápido. Tem vacina para sarampo. Eu adoro essa expressão em inglês, never cry wolf. Nunca grite lobo, a não ser que o lobo realmente esteja vindo. Foi o doutor Loyola que citou esse lobo. Gritaram lobo, todo mundo acreditou e talvez a gente tenha tomado o caminho errado. Hoje, o Opinião no Ar fala sobre o retorno das aulas presenciais às escolas por todo o Brasil. Estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Alessandro Loyola. O senhor acredita, então? A gente vinha aqui falando sobre vários assuntos que não deixam de ter realmente relação com a volta às aulas que as escolas não deveriam nem ter fechado. Seria isso? Eu não vi sentido em fechar as escolas. Frequentar um ambiente escolar é seguro para as crianças e não é eficaz para evitar a disseminação do vírus. Vários países do mundo que retomaram as aulas não viram um aumento substancial da taxa de mortalidade. Então, não. Escolas não são eficientes para poder conter nem o número total final de infectados pelo vírus nem o número total final de mortes pelo vírus. As escolas não têm influência nisso. E a gente volta fazendo o circuito por início do bate-papo em que vai haver certamente haverá uma cicatriz nessas crianças. Não só cognitiva como de escolarização como cicatriz emocional. Quer dizer, qual vai ser o custo disso lá na frente? E se uma criança começar a desenvolver agora por causa de toda a situação qual vai ser a incidência de transtorno de pânico em crianças com menos de 14 anos de idade que vão no meio da aula pedir para os pais irem buscá-las na escola porque elas estão tendo medo. Quer dizer, até você conseguir retomar o ambiente emocional, a atmosfera normal dentro da escola para que essas crianças estejam aptas a receber o conhecimento, nisso aí vai mais um ano. Nós perdemos um ano letivo agora e vai mais um ano letivo ano que vem, 2021, para poder tentar recuperar pelo menos o ambiente, a atmosfera mental, apta a receber o conhecimento que vai ser oferecido nas escolas. Eu iria até além, doutor. Tem uma questão até afetiva, que é a criança que perdeu o contato com o coleguinha e não conseguiu manter esse contato depois dessa quarentena absurda, né? Porque uma coisa... Hoje em dia, tudo bem, temos aqui o celular, faz uma ligação em vídeo e tal, mas é muito diferente. Tem a questão afetiva da criança com o professor. A figura do professor é muito importante na formação da criança. Eu acho que essa perda vai ser muito difícil de reverter. Teve alguém lá em Brasília esses dias agora que citou um livro que eu gosto muito. A pessoa eu não gosto tanto, mas o livro eu gosto bastante. Chama Ética Nicômaco, de Aristóteles. É um livraço. Recomendo que vocês leiam se não leram ainda. E Aristóteles falava, né? Nós somos um... O homem é um bicho social. 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 Tire um ser humano. E aí tem vários filmes que mostram isso de maneira bem bacana, assim, O Náufrago, filmes que... O Conde de Monte Cristo. Tire um ser humano do seu ambiente e coloque o isolado do contato com outras pessoas. A tendência é loucura. O isolamento leva à loucura. Então, sim, o que vai acontecer com as crianças, o dano na infância dessas crianças, a gente só vai perceber daqui a muito tempo. Eu quero saber se essa conta vai ser colocada na conta do Covid também. Esse débito vai ser anotado lá. Bom, se a gente for contar todas as mortes relacionadas à Covid de alguma maneira, a gente vai ter que contar muito durante muito tempo. Vai ser uma contabilidade longa. Tratamentos abandonados, depressão, falta de exercício físico, disposição ao sol, miséria. Miséria mata, né? Há um cálculo, né? Que 235 milhões de pessoas vão morrer de fome até o fim do ano por conta da paralisação econômica. É uma conta que não vai acabar nunca. Só para dar uma explicação para vocês, o Dr. Benjamin Ribeiro da Silva, que é professor do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. A gente está tendo um probleminha com o Skype dele, tá? Para conversar com a gente sobre esse assunto. Volta às aulas presenciais no Brasil. Vamos dar mais uma olhadinha. Temos o nosso Twitter oficial, Opinião Rede TV, e o pessoal está mandando aqui comentários. Bom, da Cláudio Andrade. Não era nem para ter fechado as escolas, concordando com o Dr. Loyola. Isso foi uma tremenda covardia com as crianças. O presidente tinha razão. Eu acho que, para colocar de outro... Bom, é difícil, é fácil olhar para trás agora, né? Eu acho que é difícil você tomar a decisão no calor dos acontecimentos quando não se sabia. A verdade é que não se sabia qual seria o efeito da Covid-19 nas crianças. Eu sei que eu tenho um filho que hoje tem 11 meses, na época começou a pandemia, tinha 5. Eu fiquei muito preocupada. Lógico que agora eu relaxei, porque dados, estudos, foram saindo mostrando que a doença não é severa, não é rigorosa. Para as crianças, eu fiquei muito mais calma. Mas confesso que fiquei muito preocupada na hora. Se tivesse filho em idade escolar, mesmo se as escolas não estivessem fechadas, acho que a maioria dos pais decidiria não mandar seus filhos às aulas. Agora, a pergunta é outra, doutor. Por exemplo, a gente começa a ver em países em que a volta às aulas funcionou. Às vezes tem aquele abre e fecha, mas em que a volta às aulas funcionou. E vários deles começaram a reabrir as escolas quando a curva de contaminação, quando o número de casos já estava caindo, estava estabilizado ou caindo. e muitos deles ao mesmo tempo ou antes até do comércio e restaurantes e bares abrirem. Aqui no Brasil foi o contrário, as escolas secaram para o final da fila. O senhor acha que talvez tivesse sido mais eficaz pelo menos reabrir as escolas antes do comércio, bares e restaurantes? Quer dizer, isso deveria ter sido prioridade na agenda dos governantes? eu fico pensando, quando liberaram o comércio, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, liberaram o comércio. Então, como é que balconistas, vendedores, estoquistas vão voltar a trabalhar, aqueles que não tem com quem deixar seus filhos. Deixar as crianças, exato. Foi algo completamente, não tinha lógica. E aí você tem vários aspectos, e a questão da merenda, por exemplo, a importância da merenda para a criança. Tem muitas crianças que vão à escola e aquela é a refeição do dia. Sim, a principal. é a mais balanceada. Como é que fica? Mas essas prioridades hierárquicas que foram colocadas no retorno de algumas atividades e o fato de a gente deixar a escola como um dos últimos diz bastante sobre o tipo de país que a gente está pensando em construir, não diz? Eu acho que sim, de alguma forma. Infelizmente. Beba, vá para a praia, mas estudar não. A educação não parece prioridade no Brasil. Infelizmente, a gente chega a essa conclusão eventualmente. É absurdo, é absurdo. E se você pegar os países que deram os grandes saltos, os tigres asiáticos, por exemplo, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, todos os países que deram algum salto muito bonito no seu desenvolvimento nunca fizeram isso por meio de economia. Economia é fogo de palha, é voo de galinha. Fizeram sempre isso por meio da educação. Eu acho a história da Coreia do Sul paradigmática disso aí. Da Noruega, da Finlândia, também são. Todos os países que deram esse salto fizeram inverter a pirâmide que você acabou de mencionar. Eles não fizeram bares primeiro, restaurantes, depois escolas. Não, escolas antes de tudo. Escola é prioritário. Você está na Holanda, você não levar o seu filho para a escola porque nevou muito hoje, daqui meia hora, depois que bate o celular na escola, vai vir um carro na sua casa querendo saber cadê as crianças. Vai com o oficial de justiça. O cara vai querer entrar e falar assim, cadê a criança? Eu preciso ver se ela está bem. Eu tenho dupla cidadania, eu sou brasileiro e alemão, minha irmã Cassula mora na Alemanha desde 92 e toda vez que um filho dela por algum motivo falta aula, imediatamente alguém da escola liga para saber o que aconteceu. Imediatamente. E se bobear, vai a uma viatura do serviço social com assistente para poder verificar a situação da criança. Ela não foi porque você espancou ela? Ela está presa, está encarcerada? Vai lá para conversar com a criança. Essa é a prioridade. Olha, já temos contrato com o professor Benjamim Ribeiro da Silva, presidente do sindicato dos estabelecimentos de ensino aqui do estado de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Qual é a posição do sindicato? O sindicato é a favor da volta às aulas imediatas? Boa tarde. Já demorou, né, já demorou bastante porque é aquilo que vocês estavam comentando agora. Infelizmente, no Brasil, a educação não é um artigo de primeira necessidade. pessoal não pensa em educação. Usaram essa pandemia para ter uma frase até que algumas pessoas me disseram que eu achei muito interessante. No mundo inteiro, a pandemia, ela levou a colapso dos hospitais. No Brasil, levou a educação. Quer dizer, é uma coisa totalmente absurda. A gente já está preparado para voltar às aulas desde julho, fazendo o rodízio de alunos, trabalhando com 20% dos alunos. Quer dizer, você vai ter numa sala que tinha 30%, você vai ter 6 alunos. Então, a ideia era fazer essa aula porque a criança realmente, aquilo que o doutor acabou falando, a criança está sofrendo, ela está sofrendo maus tratos, ela está sofrendo violência doméstica, ela está com problemas psicológicos. Enfim, nós vamos ter realmente um tempo para fazer esse acolhimento. e esse acolhimento é muito importante porque, realmente, hoje as crianças estão apavoradas. Aquilo que o doutor falou tem plena razão. Vai ter muito pai que vai ter que buscar o filho na escola porque o filho vai estar com medo da Covid. Então, a gente já tem deixado claro que a educação tem que ser em primeiro lugar. Quando vocês falam em educação no primeiro mundo, vocês estão falando em Coreia e Inglândia nesses países todos, o Brasil, se você separar a escola privada da escola pública, nós saímos de centésimo ao trigésimo no lugar no PISA e a gente vem para 18º ou 19º. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Porque a escola pública deveria ter qualidade. Ela tem que ter qualidade. Pessoas, alguns políticos disseram que não deixavam a escola particular voltar antes porque ia aumentar o desnível. Não ia ter equidade. Como que você vai querer equilibrar alguma coisa arrasando por baixo? Quer dizer, não tem o mínimo que eu estou querendo. Benjamin, o senhor... Desculpe interrompê-lo. Eu sou a Amanda falando agora. O senhor fala, obviamente, em nome das escolas privadas, das escolas particulares e como o senhor mesmo notou no final da sua fala, existe uma grande disparidade, diferença, desigualdade entre esses dois universos, o público e o particular. Eu queria, primeiro, que o senhor falasse um pouco sobre essa disparidade, se o senhor acha que as escolas particulares teriam que voltar antes das públicas ou se isso não poderia aprofundar mais ainda essas desigualdades e também um pouco sobre os protocolos sanitários, os protocolos de higiene e distanciamento social que serão adotados a partir de quarta-feira. As escolas particulares estão prontas com isso aí desde julho. Nós fizemos protocolos apoiados aí pela Associação Médica Paulista, Associação Médica Brasileira, acompanhado por vários cientistas e professores da área de medicina. Tem algumas escolas que fizeram convênio com o Albert Einstein, com o Silvio Libanês. Enfim, todas as escolas estão preparadas. A escola particular, quando o aluno procura a escola particular hoje, ele não busca só a qualidade de ensino, ele busca também segurança. Então, a escola tem que dar essa segurança para a família. Então, a gente se preocupou muito realmente com isso. As escolas se equiparam, treinaram seus funcionários. Enfim, a escola estava pronta para voltar e está pronta para voltar. Então, a gente sabe que está voltando tarde, mesmo para esse acolhimento, mas precisa dessa volta. Precisa, porque o aluno, principalmente o aluno de zero até oito anos de idade, ele precisa da separação. Deixa eu só fazer um comentário. Doutor Lau, ela falou da pirâmide, voltamos com bares, restaurantes antes e a questão da disparidade entre as escolas públicas e particulares vem muito dos investimentos que se fazem no nível superior e se faz muito pouco investimento no ensino fundamental, no ensino médio. A gente tem que mudar, não dá para construir a casa pelo telhado, tem que começar pelas fundações. O Brasil, eu já falei, o Brasil tem dinheiro, a verba para a educação é boa, a questão é a gestão, falta a gestão, não falta a verba, essa que é a questão. Eu queria colocar uma questão para o Benjamim, aliás, Benjamim, muito bom ouvir você, ouvir esse tipo de opinião, porque quando a gente fala em sindicato, de professores, a gente ouve aquele pessoal da POSP, ligado à CUT, aqueles professores, evidentemente, por eles, eles não voltam a trabalhar nunca mais, aliás, o negócio deles é fazer greve, ficar em casa, recebendo salário. Mas a minha pergunta, Benjamim, é a seguinte, já dá para mensurar quantos estabelecimentos, quantas escolas privadas, talvez não vão reabrir as portas porque faliram, porque quebraram? Quantos professores, quantos funcionários ficaram desempregados por conta dessa pandemia? Olha, mensurar, um número exato, não vamos ter, um número objetivo, não vamos ter. Mas aí, de 30% a 40% das escolas de educação infantil, de zero a três anos e onze meses, não voltarão. Elas já estão comprometidas, estão realmente, sucumbiram, felizmente sucumbiram, não veio ajuda que o governo prometeu, essas escolas não conseguiram nenhum tipo de financiamento, até em função, porque você tem uma ideia, em São Paulo, nós temos 11 mil escolas, dessas 11 mil escolas, 80% são escolas pequenas, escolas familiares, que tem de zero a 500 alunos, quer dizer, são pessoas que realmente se dedicam à sua vida, à educação. Então, às vezes, não tem uma contabilidade tão formal para conseguir arrumar o empréstimo no banco, essa coisa toda. Nós conversamos muito com o pessoal do Ministério da Economia, falamos, uma escola grande, as escolas grandes todas conseguem, não tem problema, mas as menores não conseguiram, não chegou esse socorro e realmente elas sucumbiram. saiu agora uma resolução do Ministério da Economia que vai arrumar 10 mil reais por mês para a escola para ela pagar em bolsa de estudo depois, mas acho que chega um pouco tarde. Aí a gente entra numa discussão outro dia sobre essa questão, será que a gente vai ver o surgimento de monopólios da educação, porque você tem várias escolas quebrando, de repente chegam grupos fortes financeiramente e você perde a diversidade, você perde de escolas de várias linhas de pensamento diferentes, isso é muito importante. Vamos colocar na tela mais um tweet que chegou aí pelo... Esse veio pelo arroba RedeTV e não pela opinião RedeTV, do Marcos Trota. Sou professor, além das perdas no aprendizado, houve um aumento significativo de casos de alunos depressivos. Não tem mais sentido essa suspensão, citava aqui o caso da Sofia, filha da nossa redatora, a Rúbia, quatro anos, tem crises diárias de choro, doutor. Quanto tempo eu levo para recuperar o conteúdo que uma criança não aprendeu na escola? Se eu, de repente, fizer uma aula, um intensivo, ensinar de manhã, de tarde, de noite, será que eu consigo até o final do ano, em dois, três meses, recuperar o conteúdo que não foi ensinado? Vamos pensar num cenário bastante otimista? Talvez sim. Quanto tempo leva o tratamento médio de um transtorno depressivo? seis a nove meses. Eu vou levar muito mais tempo para poder tirar essa criança do transtorno depressivo do que para poder entregar a ela o conteúdo da escola que não foi passado ao longo do ano. A gente está cavando um buraco sem tamanho aí, sem tamanho. Além de problemas econômicos, além de segunda onda de Covid, esse fardo emocional que vai ficar por causa da condução absolutamente desastrosa das estratégias de enfrentamento da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, isso vai custar para a nossa espécie um preço muito caro. E a Amanda tem uma pergunta para o professor Benjamin. Professor, só que continuando nessa reflexão do Silvio, do doutor Loyola, como é que vai ficar o ano letivo das crianças ou dos adolescentes? O que eles perderam? Eles vão continuar? Esse ano foi totalmente perdido ou não? Como é que fica o calendário de ensino nessa volta às aulas? A grande dificuldade foi com a criança menor, principalmente da educação infantil. A partir dos 4, 5 anos, ela já começou a interagir melhor e a partir dos 8 ou 9, ela teve as aulas tranquilamente, normalmente, vai se entregar o ano letivo sem problema nenhum. Agora, esses menores de 0 até 8 anos, nós vamos ter sim um pouco de preocupação para poder fazer umas aulas mais intensivas com eles até para poder reconduzi-los ao caminho natural da escola. Aquilo que o doutor falou agora em a pouco, o remédio que deram para a doença foi muito pior do que a própria doença. Para a criança está sendo realmente muito pior. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês, a escola particular hoje no estado de São Paulo, ela tem de 2 milhões e 500 mil crianças. São 24% dos alunos matriculados na rede do ensino básico no estado de São Paulo. Desses, um milhão e meio dessas pessoas são das classes C, D e E. Então, aí sim tem a injustiça. O pai que está, que teria que ter uma educação pública de qualidade, não tem, ele está se sacrificando hoje para ter o filho na escola privada. Então, eu vejo que você não pode nunca falar em disparidade querendo diminuir quem tem um pouco mais de competência para fazer. você tem que elevar o número, elevar no mínimo aqueles que estão atrasados. Agora, rebaixar para chegar igual, gente, só no Brasil. O professor Benjamin citou aí o desequilíbrio nas soluções que foram adotadas. A gente tem as ciências médicas, se não me engano, é plural. A gente tem que olhar para tudo, não é estante. E eu chamaria a atenção para mais um aspecto que é o seguinte, a partir do ano que vem, isso vai acontecer a partir do ano que vem, o aumento da demanda para o ensino público, porque o pai perdeu o emprego e teve que tirar o filho da escola particular. Isso vai dar um trabalho danado, porque teremos déficits. Os prefeitos que vão ser eleitos ou reeleitos agora esse ano terão muito trabalho com isso. Bom, enfim, tenho mais uma pergunta aqui, mas deixa eu passar aí a palavra. Não, por favor, você pode me ajudar. Eu queria fazer uma pergunta. Doutor, a vacina, agora a vacina, chegou a vacina, de repente agora temos a vacina. Albert Sabin deve estar se revirando no túmulo, porque nós teremos uma vacina aí em seis meses, vinda de diversos países do mundo, inclusive da própria China que inventou esse vírus. A questão é a seguinte, vacinar as crianças para voltar para a escola. Estou conversando aqui então com aquele pai que está assistindo a gente. Até que ponto vale a pena vacinar a criança para voltar para a escola, já que o índice de letalidade, como a gente falou agora há pouco, para crianças é muito pequeno? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido vacinar ninguém, para falar a verdade. Existem vários tipos de vacina que estão sendo desenvolvidos aí, vacina de DNA, vacina de RNA mensageiro, vacina de vírus vivo inativado, mas vamos lá. A imensa maioria, vamos tentar fazer um raciocínio lógico, não precisa ser um raciocínio médico-científico, vamos fazer um raciocínio lógico. Vamos pensar em vírus. As doenças virais mais comuns que a gente conhece, vai catapora, sarampo, varíola, que já acabou. A maioria dessas doenças virais, elas são extremamente imunogênicas, inclusive a gente utiliza a capacidade desse vírus em espetar o seu sistema imunológico como uma ferramenta para desenvolver a imunidade. O vírus da febre amarela te dá uma infecção tão grave que se você sobreviver à infecção, sua imunidade contra o vírus dura uns 10 anos. A catapora te dá uma inflamação tão violenta que se bobear, o resto da vida, depois que você teve catapora, nunca mais você vai ter. A gente utiliza essa mesma ferramenta do sistema imunológico para desenvolver vacinas contra catapora, contra sarampo, e por aí vai. O vírus do COVID não parece ser tão imunogênico assim. Tanto é que você já viu alguém que pegou catapora e ficou assintomático? Você conhece alguém que pegou cachumba e ficou assintomático? Mas 80% das pessoas que têm o COVID são assintomáticas. Não é para você acender um raciocínio minimamente, minimamente inteligente aí e pensar, como que o vírus pode ser tão imunogênico se 80% das pessoas que o têm não sentem nada? Outra coisa, os testes tendem a ser falsos e negativos porque alguns testes, por exemplo, medem a quantidade de anticorpos que você produziu contra o vírus. Eu tenho que levar de 5 a 7 dias para que o seu corpo tenha uma quantidade suficiente de anticorpos para ela aparecer no teste. Por que leva tanto tempo para esse anticorpo contra o vírus surgir? Porque ele não é tão imunogênico. ele não agride o seu corpo. Eu lamento muito pelos 1 milhão de pessoas que morreram, mas o que a gente tem visto aqui é o quê? A taxa de mortalidade geral do COVID é 0,5%. Quando você tem vírus que tem uma taxa de mutabilidade ou de imunogenicidade muito pequena, desenvolver uma vacina para aquele vírus é extremamente difícil. Dengue, por exemplo, ela produz imunidade muito rápida, muito alta, mas ela é de pouca duração. Tanto que você pode ter dengue agora que há 3 meses tem dengue de novo. Um vírus que produz uma imunidade que não dura tanto tempo, como que eu vou desenvolver uma vacina para utilizar essa mesma imunidade? Ela não dura. Cadê a vacina da dengue? Não consegue sair. O vírus influenza, você pode ter 3, 4 episódios de gripe no ano. Qual é a consequência? Desenvolver uma vacina contra o vírus influenza é difícil pra caramba. Ela vai ter 40, 45% de eficácia. A gente tem um vírus que é menos imunogênico do que dengue, é menos imunogênico que influenza, 0,5% de letalidade, 20 a 60% de testes falsos positivos para anticorpos. Exatamente qual tipo de mecanismo no seu sistema de defesa você quer suscitar para se defender desse vírus? Essas vacinas não vão funcionar. E se funcionar, só vão aparecer daqui a uns 5 ou 6 anos. Daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho mais de vacina, porque há essa questão de que a vacina será obrigatória. Eu sei que o senhor cita um artigo do Código Civil que diz, vai dar uma brigada danada, porque quem não quiser tomar está amparado pelo Código Civil. Daqui a pouquinho a gente pode falar disso. Eu quero fazer uma última pergunta para o professor Benjamin. Professor, o Silvio Navarro fez duras críticas aos sindicatos dos professores. Eu quero saber do senhor como é que está essa relação entre o sindicato dos estabelecimentos de ensino e o sindicato de professores para que essa volta às aulas se dê da melhor maneira possível. Hoje a maioria dos professores que trabalham na rede privada vem da rede pública. Então tem realmente alguma animosidade por parte do sindicato. Mas o professor que está na rede privada hoje e é da rede pública ele só está na rede privada porque ele está imbuído de estar fazendo o seu trabalho com precisão. Senão ele não estaria na rede privada. Tem alguma resistência mas a grande maioria não concorda com isso. Professor Benjamin Ribeiro da Silva presidente do sindicato dos estabelecimentos do ensino do estado de São Paulo muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Opinião no ar. Até a próxima e que essa volta às aulas se dê da melhor forma possível. Muito obrigado. Obrigado, Lacombe. Obrigado a todos. E olha, o governo autorizou o uso da Força Nacional de Segurança nas ações de combate aos incêndios florestais e as queimadas no Pantanal. A medida vai valer por 30 dias e quem tem as informações é o repórter Murilo Rincon que está na redação aqui da Rede TV e traz os destaques do Rede TV News de hoje. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Lacombe. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no Opinião no ar. Olha, essa autorização foi publicada hoje no Diário Oficial da União para atender a um pedido do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Força Nacional vai ajudar no combate aos incêndios e também em atividades de defesa do meio ambiente. E, Lacombe, saiu hoje o Prêmio Nobel de Medicina. Os médicos americanos Harvey Alter, Charles Rice e o britânico Michael Houghton foram os escolhidos deste ano. Eles descobriram o vírus que causa a hepatite C, uma doença que mata 400 mil pessoas por ano em todo o mundo. Nos Estados Unidos, existe a expectativa de que o presidente Donald Trump receba alta ainda hoje. De acordo com os médicos dele, a saúde do presidente está em evolução. No domingo, Trump chegou a sair de carro para acenar apoiadores que fazem vigília em frente ao hospital. Mais informações no nosso portal redetv.com.br e, claro, no Rede TV News às sete e meia da noite. Tem tudo isso e muito mais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Deixei aqui uma pergunta para o doutor Alessandro Loyola sobre a vacina contra a Covid. Ele diz que esse processo está sendo acelerado, que a gente não deve confiar, não sei se plenamente ou não confiar de maneira alguma, só que há aquela imposição, vai ser obrigatório, todo mundo vai ter que tomar. E aí eu sei que o senhor levanta o Código Civil e diz, não é bem assim. Tem um problema grave aí que é uma incompatibilidade entre a Lei 13979 de fevereiro desse ano, que é uma lei federal que foi assinada lá, veio do Ministério da Saúde, foi assinada pelo presidente, que no artigo terceiro dela, nos vários itens que tem, diz que poderão ser utilizadas de maneira compulsória, isolamento, quarentena, vacina. Está lá no texto, compulsório, vacina. Item 3, Lei 13979. O problema é que essas vacinas, elas não estão obedecendo um padrão de desenvolvimento clássico de segurança e eficácia. Medicina é sempre segurança primeiro, eficácia depois. Tem um axioma em medicina que chama Primo Nonosseri, primeiro não cause dano. Então, primeiro tem que saber que se o tratamento é seguro e depois saber se ele é eficaz. Como que eu vou exatamente obrigar a pessoa a tomar de maneira compulsória uma vacina cuja segurança não obedeceu aos critérios tradicionais para determinação de segurança? Então, contra essa lei, a gente poderia citar o Código do Nuremberg, que impede um ser humano de ser utilizado como cobaia em pesquisa sem a sua anuência. E no Brasil, a gente tem a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que diz lá, ninguém pode ser constrangido a submeter-se a risco de vida, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Se a gente considerar que a vacina é um tipo de tratamento médico e cuja segurança não foi estabelecida dentro dos padrões aceitáveis da ciência, Então, essa vacina, ela não é uma vacina, ela é um experimento. É só para lembrar, a mais rápida vacina desenvolvida na história foi a da cachumba, demorou quatro anos. Quatro anos. Mas a gente está falando, lembra, de um vírus extremamente imunogênico. Extremamente imunogênico. Se você tiver cachimba uma vez na vida... Você reage a isso. Você nunca mais... A grande chance é que você vai morrer com 98 anos atropelado e não vai ter cachumba mais. Eu pego esse mesmo mecanismo e simulo ele com a vacina. Mas essa doença, a gente não tem ainda noção se ela é tão imunogênica assim. Aparentemente, não. Aparentemente, você pode ter ela várias vezes. Talvez ela entre no nosso ecossistema e a sazonalidade dela, o que ela vai fazer? Ela vai substituir o influenza nas gripes de inverno. A impressão que fica é que a velocidade para chegar nessa vacina, que, como o senhor mesmo colocou, a eficácia é bastante discutível, é uma forma de atenuar o dano que foi causado por conta de medidas equivocadas, especialmente a questão do lockdown. Eu acho que é natural, né? Então é uma tentativa de vamos correr com uma vacina cuja eficácia não é comprovada para tentar reparar o prejuízo que a gente causou para a vida das pessoas. A eficácia ainda tem que ser comprovada. A gente tem que lembrar que as vacinas estão na fase das mais adiantadas, as mais avançadas, estão na fase 3 de testes, né? Que é justamente... Que já é a última. Que já é a última. Que é justamente o que deve comprovar ou não a eficácia. A gente tem que lembrar também que essas vacinas de diferentes países, laboratórios, estarão sob a vigilância e o escrutínio do mundo todo, das autoridades de saúde do mundo todo. O dano que a OMS que mora por isso. O dano que a OMS causou para a história é irreversível. Veja o posicionamento do Fauci, que é um criminoso que deveria ser preso lá nos Estados Unidos. Ele disse que nós... Ele não é um criminoso nem deveria ser preso. Ele é o maior epidemiologista, é chefe do FDA nos Estados Unidos, né? Que está longe de ser esquerdista, Que é dono de uma patente de um antiviral que ele está querendo vender para o sistema de saúde americano. É uma acusação grave que o senhor faz. O Fauci falou... Não, isso está na rede. Não, ele é um epidemiologista muito... O Fauci disse que nós não deveríamos utilizar hidroxicloroquina em massa porque hidroxicloroquina... O Trump também não está usando a hidroxicloroquina, né? A gente viu que ele usou uma série de medicamentos menos a cloroquina. Ele se posicionou contra a máscara também, o Fauci, no início. Ele falou que a gente não deveria utilizar a hidroxicloroquina em larga escara, em massa, porque não havia comprovações sobre a segurança da hidroxicloroquina. E não há, doutor. Isso foi repetido. Não, a segurança existe. Não, os estudos mostram que a cloroquina... O Mandetta falou que se a gente começasse... Que pode aumentar a taxa de doenças cardíacas com a cloroquina, gente. Os estudos mostram. Eu lamento, não, não mostram. Vai ficar para amanhã essa discussão. É, isso aí. Mas ele topou utilizar... Ele proibiu, se colocou contra a hidroxicloroquina porque não haviam demonstrações confiáveis sobre a segurança da hidroxicloroquina, mas defendeu o uso precoce em massa da vacina e segurança da vacina a gente vê depois. Temos que salvar vidas. Doutor Loyola, muitíssimo obrigado pela sua participação no Opinião no Ar. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, Amanda, Silvio. Ó, Opinião no Ar terminando. Meio-dia e 58. A gente volta amanhã às 11h45 da manhã coladinho na Claudete Troia. Até lá. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma